Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Ceira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthe e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Olá, vocês devem estar estranhando a pró de bruxinha. O que vai acontecer hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual, um novo gênero textual. E que gênero textual é esse? O que vocês acham? A bruxa, ela está presente aí, a bruxinha, nos pontos de fada, né? Porque é um personagem aí fantasioso, né? Mas ela também pode estar presente em outro tipo de gênero textual. E aí, vocês sabem que gênero textual é esse? O que vocês acham? Para quem falou sobre os contos de assombração, está correto, né? A bruxinha, ela vai estar presente também nos contos de assombração. Mas vocês sabem o que é um conto de assombração? O que é assombração? Para isso, a gente precisa entender o significado dessa palavra. Para aí a gente poder ir para o gênero textual. O significado de assombração seria o quê? É um substantivo feminino, como a gente viu no verbete, sempre vai ter a classificação dessa palavra, né? Dentro da classe gramatical. Vai ter um substantivo, neste caso, substantivo feminino. Objeto fantástico ou fantasma que assombra, que causa terror. Alma de outro mundo, fantasma, aparição. Ficar vendo assombrações é sinal de um parafuso a menos. Susto causado pelo encontro ou aparição de coisas sobrenaturais. Terror procedente de causa inexplicável, né? Então, quando tem relação ali com esse sobrenatural, né? De algo que não existe, vamos dizer assim, mas que comprovadamente, né? Mas que causa um certo terror, vai ser chamado de quê? Assombração, certo? Como será um conto de assombração, então? Como é que vocês acham que seria esse conto de assombração? Assombração, quem seriam os personagens de um conto de assombração? Onde é que pode acontecer uma cena de assombração? Vocês já ouviram falar sobre histórias de assombração? Já ouviram histórias de assombração? Onde geralmente acontecem essas assombrações? Qual o cenário? Você já ouviu um conto de assombração? Se você já ouviu, você tem como imaginar que cenário poderia ser, né? Para isso, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, onde a gente vai falar um pouquinho sobre contos de assombração, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse tipo de conto, e também ouvir um conto, certo? Vamos lá? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos estudar sobre um gênero textual assombrado, pois iremos tratar sobre contos de assombração. Vocês já viram ou leram alguma história de assombração? Já sentiram medo ao ouvir ou ler este tipo de história? O que vocês acharam? Gostaram da história? Conseguiriam recontá-la a algum colega? Na aula de hoje, iremos estudar e conhecer um pouco mais sobre contos de assombração. Para iniciar nossa aula, vamos ler um conto chamado Maria Angula. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Cayambé. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Quando Maria Angula se casou, começaram os seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se, então, de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e, sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria, é assim. Primeiro, coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois, despede-se este pão no caldo, e, antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só a vizinha. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. E voou para sua cozinha, a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz um ensopado de batatas com toicinho? E, como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações. Maria Angula exclamou. Ah, é só? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa, a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfesando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E, no dia seguinte, Dona Mercedinha, o que deseja Dona Maria? Nada, querida. Só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho. E eu... Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula a interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois, espere chegar o último defunto do dia e, sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferver uns dez minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como sempre Maria Angula, é só? Mas isso eu já sabia. E, num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou-o uma, duas, três vezes na barriga do finado e, com desespero, arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então, voltou correndo para casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra, que, sem saber, o marido comeu lambendo-se os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio e, logo depois, Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Maria Angula, devolva as minhas tripas e meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Maria Angula sentou-se na cama horrorizada e, com os olhos esbugalhados de tanto medo, viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. A mulher perdeu a fala. Ali, diante dela, estava o defunto, que avançava, mostrando-lhe o seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado. Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas, imediatamente, sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastarem-na gritando. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e, muito embora tenha procurado por ela em toda a parte, jamais soube do seu paradeiro. O que vocês acharam deste conto? Será que deu medo? Conseguiriam recontá-lo a algum colega? Este texto se trata da história de uma moça chamada Maria Angula. E, de acordo com o texto, vimos que essa moça é fofoqueira e gosta de arrumar intrigas. Quando Maria Angula finalmente se casa, encontra um grande problema, pois não consegue cozinhar para seu marido. Para combater este problema, Maria Angula recorre à sua vizinha, a senhora dona Mercedes, e esta vizinha ajuda gentilmente Maria Angula. Porém, ao invés de agradecer à dona Mercedes, Maria Angula sempre diz Ah, mas isso eu já sabia, o que entristece dona Mercedes. Até que, certo dia, dona Mercedes resolve pregar uma peça em Maria Angula por sua ingratidão. E, dali em diante, Maria Angula sofre com as consequências sombrias. Podemos dizer que este texto pode ser considerado como de assombração devido à presença de um fantasma, de um cemitério, de morte e de desaparecimento, pois são estas coisas que criam o ambiente sombrio e assustador na história. Podemos notar que, ao invés de os contos de assombração se iniciarem com era uma vez, assim como os contos de fadas e as fábulas, estes geralmente se iniciam com a porção certa noite, certo dia, o que nos faz pensar num acontecimento sombrio. Os contos, assim como este que lemos, são famosos por possuírem o tamanho menor em relação a outras histórias que encontramos em outros tipos de livros. E, devido a esta característica, por possuírem histórias mais curtas, os contos são muito fáceis de lembrar. Por isso, muitas pessoas conhecem e recontam histórias de geração em geração, e muitas destas histórias surgem a partir da cultura popular, de várias pessoas criando e contando para amigos e familiares, podendo estas histórias serem vistas como ficção, ou seja, apenas uma historinha assustadora, ou um fato contado por alguém que passou pela situação ou ouviu de outra pessoa, como mitos e lendas, assim como a história do lobisomem e da mula sem cabeça. Por isso, muitas cidades pequenas e quietas podem possuir muitas histórias de assombração, assim como lendas que são contadas para familiares e amigos como uma forma de entretenimento ou alerta sobre algum perigo. Pois bem, pessoal, na aula de hoje estudamos sobre contos de assombração e, por meio da leitura de uma história, vimos algumas características que podemos encontrar neste tipo de conto, como a presença de fantasmas, a presença de cemitérios, o tamanho curto por ser um conto, o que o faz também ser fácil de lembrar, e que muitas pessoas contam este tipo de história para amigos e familiares de geração em geração. Não deixem de procurar por novas histórias e compartilhá-las com seus colegas. Ótimos estudos e leituras e até a próxima! Agora nós vamos observar aqui algumas imagens. Vejam só, agora que vocês já sabem o que é um conto de assombração, a gente vai analisar o cenário em que acontecem esses contos de assombração a partir das seguintes imagens. Olha só. O que vocês podem ver aqui? É um ambiente escuro, meio que sombrio. Geralmente, esses contos de assombração podem acontecer nessas ruas vazias e escuras. Eles podem acontecer também em uma casa mal assombrada. Aí a gente tem a presença desse gato preto à noite numa casa, num castelo ou numa casa bem distante, isolada aí numa torre. A gente vai ver também a presença de monstros, zumbis, fantasmas. As narrativas de assombração, elas podem ser classificadas na literatura como pertencente ao gênero literário das histórias fantásticas. Isso porque nós vamos ter a presença de personagens, às vezes, sobrenaturais, personagens fantasiosos. Como a gente viu, essas histórias podem ser construídas com base na ficção, ou, então, de fatos que são contados, vivenciados por algumas pessoas e são contados de geração a geração, como acontece aí com as lendas. Os cenários dessas histórias também podem variar, como a gente viu. Pode ser uma rua escura, pode ser também uma casa mal assombrada, pode ser um cemitério. Os cemitérios, geralmente, estão presentes nesse tipo de conto. As histórias de fantasmas são fenômenos mundiais que vêm sendo juntadas pela tradição oral ou pela literatura. Quem é que nunca ouviu uma história de fantasmas? A assombração que assusta os participantes da trama pode ser definida como o quê? Uma alma penada, um ser de outro mundo que vai causar terror, vai chegar ali causando terror de uma forma inexplicável. Esses contos são narrativas que atraem a atenção do leitor, exatamente pela característica da impossibilidade de uma explicação lógica para um fenômeno que assusta os personagens e também pelas estratégias de criação de suspense, geralmente as pistas que são deixadas ao longo dos textos. E aí a gente tem uma imagem que retrata uma alma penada, que causa medo e assim se trata de uma assombração. Normalmente essas histórias vão ter um número reduzido de personagens e também ela é uma história mais curta, como a gente pôde ver lá no vídeo. É uma história mais breve. E ao contrário dos contos de fadas que iniciam aí com era uma vez, vai ser certo dia, certa noite, vai iniciar dessa forma. Um deles é o assombrado, no caso dos personagens, é aquela pessoa que vai ser assombrada. E o outro seria a assombração, que é aquela que vai causar medo, que pode ser esse fantasma, alma penada, um monstro, algo sobrenatural. E que muitas vezes vai deixar uma mensagem, vai voltar deixando uma mensagem, vai se vingar, vai exigir alguma coisa que foi roubada, viver uma história que lhe foi proibida, ou até mesmo revelar um tesouro aí escondido, certo? Quais as características desse tipo de conto, desse gênero textual? Trata-se de uma narrativa de média extensão, como a gente viu, é uma narrativa mais curta, ela não é uma narrativa tão longa. Tem poucas descrições concentradas no tempo e no espaço. A trama se desenvolve em um período curto e, às vezes, em um único dia. E, geralmente, vai ter um único cenário ali onde vai acontecer toda a história. O espaço acontece, então, no espaço que pode ser um vilarejo, pode ser uma casa antiga, pode ser um cemitério, pode ser uma rua escura. Geralmente, é esse tipo de espaço que nós vamos ter aí para esse tipo de conto. E a chegada da assombração? A chegada da assombração vai ser anunciada por meio de sinais, por exemplo, anoitecer, a proximidade da meia-noite, ventanias, ruídos estranhos, passos rastejantes, cantos de aves exóticas e noturnos, como, por exemplo, a coruja, né? Sempre com adjetivos que vão contribuir para criar um clima de suspense e ampliar o terror aí desse conto de assombração. Em geral, vai haver diálogos e, algumas vezes, vai haver ali uma lição implícita, como a gente viu no conto do vídeo, né? Onde a moça, ela era mal agradecida. Quando ela pediu ajuda, tudo ela dizia, ah, mas isso eu já sabia, né? Em relação ao estilo, os autores, dos autores, pode-se dizer que há os que apresentam uma assombração que não assusta tanto, apenas vai brincar aí com os leitores e ensinar, né, esses leitores também a enfrentar o medo, a lidar com as assombrações. Enquanto outros autores, escritores desse tipo de gênero textual, o objetivo dele é apostar ali naquele clima de suspense mesmo e vai manter o mistério até o final do texto como se a assombração, de fato, existisse. Eu vou contar aqui uma história para vocês, uma história de assombração, o Compadre da Morte. E aí, o que vocês acham que vai se passar aí nesse conto? Vocês imaginam aí sobre o que vai falar? Só pelo título aí, o Compadre da Morte, dá para vocês perceberem que se trata de um conto de assombração. E aí, preparados para ouvir a história? Vamos lá? Diz que era um homem que tinha tantos filhos que não havia mais ninguém para chamar para ser padrinho. Vai que lhe nasceu mais um menino. O homem, então, montou em seu cavalo e saiu à procura de um padrinho ou uma madrinha para a criança. Na curva da estrada, deu de cara com a morte. Mas o homem não ficou com medo e convidou a morte para ser madrinha do seu filho. A morte aceitou. No dia do batizado, depois da cerimônia, a morte chamou o homem num canto e disse Quero dar um presente para meu afilhado e penso que o melhor presente é enriquecer o pai. A partir de hoje, você vai botar anúncio de que é médico. E assim, o homem botou o anúncio que era médico e logo enriqueceu. Não errava uma. Chegava na casa do doente. Se encontrasse a morte ao pé da cama, dizia Esse é o curo. Mas se encontrasse na cabeceira, dizia Podem preparar o caixão. O homem nadava em dinheiro Até que um rei muito poderoso Poderoso e cruel Com quem não lhe fazia as vontades Chamou o homem Seu filho, o jovem príncipe Estava muito doente O homem chegou E viu a morte na cabeceira do príncipe O homem ficou desesperado Pensando na fúria do rei Se o príncipe morresse Chamou os criados E pediu que virassem a cama Botando a cabeceira no lugar do pé E o pé no lugar da cabeceira A morte foi embora danada E o príncipe se salvou Tempos depois A morte apareceu ao homem E disse Compadre, vim lhe convidar Para jantar comigo O homem ficou desconfiado E disse que aceitaria o passeio Mas se a morte jurasse Que o traria de volta E a morte jurou Depois pegou a mão do homem E fez um gesto mágico Quando o homem deu por si Estava no castelo da morte Era um lugar grande Mas sombrio E lúgubre Os dois jantaram E depois a morte mostrou o castelo ao compadre Estavam nessa Quando passaram por uma grande sala Cheia de velas Velas de todos os tamanhos Grandes, pequenas Umas já se acabando Outras pareciam que tinham sido acesas Naquele momento Algumas já iam pela metade O homem perguntou O que significava aquilo E a morte respondeu Cada vela dessas É a vida de um homem As que estão grandes E parecem que acabaram De ser acesas É o início da vida A vela vai se acabando Até desmanchar Então é a morte O homem ficou curioso E perguntou sobre as velas De seus amigos E a morte foi mostrando Este aqui é fulano Respondia a morte E está se acabando E este É cicrano Ainda vai viver muito Até que perguntou Pela sua vela E a morte mostrou Um toquinho de vela Quase se apagando Mas eu estou Morre e não morre É isso mesmo Compadre Eu lhe trouxe Para já deixá-lo aqui Mas como você me fez jurar Que eu levaria de volta Assim farei Dizendo isso A morte fez um gesto mágico E o homem se viu No seu leito Cercado por parentes chorosos Na cabeceira da cama Lá estava a morte E o homem pediu Morte, minha comadre Eu quero que você jure Que só me leva Depois que eu rezar Um pai nosso Você jura? Juro E o homem começou Pai nosso que estás no céu E se calou A morte disse Continue a oração Compadre Morte Eu disse para você Me levar Só depois que eu rezasse Um pai nosso Mas não disse Quanto tempo Eu ia levar Para rezar esse pai nosso A morte foi embora Furiosa O tempo passou O homem ficou velho Estava passeando Por uma de suas propriedades Onde havia um jardim E ele amava muito Quando o homem chegou lá Viu que os bichos Quebraram a cerca E destruíram o jardim O homem ficou desolado E disse Quem dera A morte me levasse Para eu não ver Uma desgraça dessas Nem bem terminou de falar A morte pulou em cima dele E o levou A gente pode enganar A morte Uma Duas vezes Mas na terceira É enganado Por ela Adaptação De Augusto Pessoa Embaia As viagens Editora Escrita Fina Gostaram da história? Agora é a vez De vocês Depois de vocês terem Ouvido essa história Vocês viram Que é uma história Entre a morte Um homem Onde um homem Ele tenta enganar A morte Conseguiu enganar A morte Por duas vezes Até que a morte O levou É um conto de assombração Porque nós vamos Ver a presença De um ser De assombração Que seria a própria morte E apresenta Há algumas características O próprio cenário Onde ele levou Esse personagem Que foi A sua própria casa A presença De velas Ali A forma como ele lidou Com esse personagem Onde o personagem Assombrado Seria esse homem A assombração Seria a morte Faz desse texto Um conto de assombração E agora com vocês O que vocês vão fazer A partir dessa leitura Que eu fiz Para vocês Desse texto De assombração Vocês vão preencher Essa ficha Vocês vão colocar Qual foi o tempo Os personagens Envolvidos Qual foi o conflito Gerador E a resolução Dessa história Certo? Em forma De uma tabelinha Conforme a gente Tem aqui E vão descrever Também Primeiramente O cenário Que é onde Se passa Essa história Após isso Vocês vão pegar Lá o seu percurso Pedagógico Vão realizar As atividades Com muito cuidado Com muito capricho Que deverão ser Devolvidas Às escolas De vocês Se vocês quiserem Assistir essa aula Novamente Sentir alguma dúvida Em relação A esse tipo de conto Vocês podem estar Fazendo isso Essa aula Ela está disponível Lá no nosso canal Da Seduc de Feira de Santana O nosso canal Do Youtube Na playlist Do quarto ano Ano 2021 E vocês podem estar Assistindo quantas vezes Vocês acharem Necessárias Até que vocês Compreendam direitinho Esse gênero textual Se mesmo assim Vocês sentirem dúvida Dificuldade Ao realizar a atividade Vocês podem estar Fazendo as observações Nas atividades de vocês E quando vocês Estiverem no momento Presencial Com o seu professor Ou com a sua professora Vocês podem estar Tirando Essas dúvidas Certo? Mas não deixem De realizar Essa atividade Certo? Façam com muito cuidado Façam com muito capricho Com muito amor Se quiser assistir Os outros vídeos Também de outras aulas Também vão estar disponíveis Lá na nossa playlist Do ano 2021 A playlist do quarto ano Certo? Gente, nós vamos ficando Por aqui Nós ainda teremos Uma outra aula Nosso segundo momento Onde a gente vai falar Um pouquinho mais aí Sobre os contos De assombração Certo? Eu te espero lá Então já aproveite Esse tempo já Para almoçar Fazer um lanche Ir ao banheiro Tomar uma água E daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma aula Nós temos um encontro Marcado Certo? Te espero lá Beijo No coração de cada um De vocês E até lá Tchau, tchau